Estamos vivendo uma situação muito grave, de muitos ataques ao nosso presidente Bolsonaro. Um homem que sempre se pautou pelo respeito à Constituição, às leis e à democracia. Estamos vendo agora uma lista de 123 ações que foram promovidas por vários membros do STF contra o presidente Bolsonaro. Essa lista está sendo amplamente divulgada num momento em que ele promoveu uma ação de impeachment, um pedido de impeachment que já foi rechaçado. O presidente se vale pelas ferramentas constitucionais e legais. O AGU entrou com uma DPF que foi também rechaçada. Para o presidente da República não existe a DPF, não existe habeas corpus para seus apoiadores, não existe pedido de impeachment, não existe nenhuma saída jurídica, institucional. E, no entanto, ele está sempre se valendo desses meios. É preciso que os processos não sejam julgados pela capa. Por quê? Nós temos aí, por exemplo, agora, ainda um deputado, nosso colega, deputado Daniel Silveira, que está preso, continua preso e já entrou, já pagou fiança, 100 mil reais de fiança, e a fiança não foi suficiente para que ele fosse libertado, embora a lei penal assim determine, a lei processual penal, paga a fiança. O preso, que ele nem é réu, tem que ser colocado em liberdade. Entrou com habeas corpus e nada dos seus habeas corpus serem também, serem promovidos, serem julgados, nada do relaxamento da prisão ser feito. Então, presidente, quero dizer que esse é um momento muito complicado da nossa democracia. democracia. Precisamos que os processos sejam julgados não pela capa, mas pelo conteúdo. A perseguição ao Sérgio Reis, a esse cantor, esse homem que foi deputado, amado por todos os brasileiros, e que agora está sofrendo até por abandono. As pessoas estão ficando com medo. Vamos continuar lutando pela liberdade, senhora presidente, todos os dias do nosso mandato, da nossa vida. Muito obrigada. Obrigada.